Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar dicas aqui, né, pra vocês sobre esse símbolo aqui da Adidas, esse logo. Sempre quando eu posto foto, as meninas ficam me perguntando onde tá o vídeo. Eu falei no vídeo do tênis Adidas, desse aqui, que tá no canal 9, 10, nem me recordo dos outros tamanhos, que foi no canal Amor aos Pontos da Graze, né? Só que aí, muitos meninas não conseguem achar e tal. Eu falei, bom, vou gravar rapidinho, né, meus créditos vão pra ela, porque foi de lá que eu me inspirei nas dicas que eu vou estar dando aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o de 9 centímetros. Lá dentro eu coloquei uma palmilinha, gente, essa daqui do Mickey, a palmilinha do recebido da Karina. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de parcerias que eu tenho. A Set Place, o Emílio das Fivelinhas, dos Ilhós, a Karina da Palmilha, dos moldes, né, e de outros acessórios. Também tem agora com a Clix Etiquetas, né, que ela fez as minhas etiquetinhas, a coisa mais linda. Opa, peraí, que eu vou dar uma pausa aqui. Sempre tô esquecendo de colocar o celular no silencioso. Pronto, tá no silencioso agora, né, Yarinha? Pelo amor de Deus. E aí, meninas, me perguntam como é que eu colo, como eu aplico essa etiquetinha. Gente, eu utilizo aqui a cola de silicone. Eu tô utilizando essa daqui, ó, comprei um bem grande, tá? Da Lully. Cola líquida, cola fria, ó, silicone líquido, cola fria transparente. Eu utilizo essa daqui pra tá colocando, né, cola de silicone e vou tá colando ela aqui, tá certo? Então, eu vou dar dicas pra vocês aqui, dicas de acabamento aqui da lateral também. Quer mais? Alguma coisa? Então, vamos lá. Eu utilizei, né, a agulha 1.75 e a 1.25 nesse vídeo, pra tá fazendo esse logo aqui de trás e o da frente, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, meninas. Já iniciei aqui com aquela laçadinha, né, e agora eu vou fazer aqui uma sequência de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Aí, eu vou vir aqui na segunda, ó, aqui, ó, primeira, na segunda, e vou fazer dentro dela aqui, ó, um ponto baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo, e nessa última aqui, outro ponto baixíssimo. Então, já deu aqui como se fosse a primeira folhinha. Depois de pronta, a gente molda ela, dá aquela arrumadinha, né? Então, agora aqui eu vou fazer novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui na segunda, faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, um ponto baixíssimo. E venho no próximo aqui, um ponto baixo, tá? E aqui na última, uma, um ponto baixíssimo. Já ficou pronto a outra folhinha. Aí, eu venho aqui, uma, duas, três, quatro. Aqui na segunda, né, o ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixo. E aqui, um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui eu faço uma correntinha e corto aqui pra arrematar, né? Puxo aqui pra arrematar, ó. Aí, vai ficar assim. Depois, nós vamos moldar ela pra ficar bonitinha. Agora, eu pego a agulha 1.75, essa aqui é a parte da frente. Eu viro ela pra baixo, né? Ó, viro ela pra baixo. E agora, eu vou passar essas perninhas aqui. Eu já pego e seguro elas assim, ó, ó. Tá vendo? Aí, eu pego essa primeira linha aqui, ó. E passo aqui dentro. Ó, bem aqui, ó. Passo ela aqui pra dentro. Aqui pra trás, né, ó. Ó, puxo. Assim. E essa outra ponta, passo aqui por dentro também, ó. Ó. Passo ela aqui por dentro. E eu dou uma arrumadinha assim. Ó. Aí, aqui, meninas, eu dou um nozinho. Bem de leves. Bem de leves. Não aperto muito, ó. Só dou um nozinho. Não puxei muito, tá vendo? Deu uma nozinha aqui, ó. Aí, depois, com a misturinha, tá, meninas? Essa misturinha que a gente usa mesmo, pra moldar o sapatinho, eu vou moldar ela. Vou dar uma leve esborrifadinha aqui. A misturinha, ó. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Tá? E aí, eu vou ajeitar ela aqui. Ó. Tá, ó. Aí, eu ajeito aqui. Venho aqui. E corto... Essas pontinhas aqui. Essa aqui, eu fiz com agulha 1.75, tá? Se você achar que fica muito grande, você pode fazer com a 1,5. Essa aqui é 1.75, que eu fiz. É a que vai atrás do calcanhar, do tênis. Aquela que vai na parte da frente, eu faço com a agulha 1.25. Pra ela ficar uma folhinha menor. 1.25. A mesma receita, eu faço. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que fica. Pronto, meninas, ó. Esse aqui é com a agulha 1.75, e esse é com a agulha 1.25, ó. Eles ficam em tamanhos diferentes. Pra vocês verem, ó. Esse aqui fica menorzinho. Então, esse eu utilizo na parte da frente, e esse na parte de trás, do Adidas, né? Agora aqui, ó. Eu vou dar outra dica pra vocês também, né? E a gente vai se aperfeiçoando. As tirinhas do lado, meninas, antes eu fazia em ponto baixos. Agora, eu faço em meio ponto alto. Fica melhor, fica mais larguinho, né? Eu achei que fica mais bonitinho. E aí, antes, no começo, eu falava que tinha que passar aqui e ir escondendo os fiozinhos. No mesmo canal, da Grazi Amor aos Pontos, eu vi essa dica também, e comecei, passei a usá-la. E gostei, né? E sempre quando eu vou olhar os meus vídeos lá no YouTube, os comentários, meninas, falando que é difícil, e tal. Então, quando você fizer no meio ponto alto, vai ficar mais fácil pra vocês fazerem esse acabamento aqui. Ó, aqui é o de meio ponto alto. O que que você vai fazer? Deixa eu tirar aqui pra ver se o foco melhora. Aqui é a parte do crochê, tá? Eu tô com a agulha 1.25, que é melhor, pra poder... Pra... Mais fininha, né? Mais fácil pra você puxar as linhas. 1.25. Essa aqui é a parte do crochê. Eu vou virar ela para baixo. E aqui é a parte, o avesso. É o preto, você não vai conseguir ver. Tudo bem. Quando você fizer o meio ponto alto, você vai entrar ele... No meio dele aqui, assim, ó. Ó. No meio dele aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Do meio ponto alto. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ver. Vou entrar aqui, ó. Uma linha, tá? Entrei aqui no meio ponto alto. É... Peguei a linha. Aí eu vou passar uma perninha aqui pra trás. E essa outra perninha aqui pra trás também, ó. Vou entrar aqui no mesmo lugarzinho, tá? E vou passar pra trás. Passei as duas pernas pra trás. Ó. As duas pernas ficaram pra trás. Deixa eu pegar mais um aqui. Ó. Esse aqui, ó. Aqui é o crochê. Aqui é o avesso do crochê. Tá? Então, eu vou segurar aqui a linha. Pra não atrapalhar. Vou localizar aqui, ó. Ó lá, ó. Entrando aqui no meio ponto alto. Tá vendo? Ó, só tem uma perninha. Quando você entra com a agulha aqui, ela já vai aqui. Meio que direto, ó lá, ó. Ficou, ó. Um buraquinho. Tá vendo? Então, entra aqui. Puxa essa perninha aqui. E entra de novo no mesmo lugar. E puxa essa outra perninha. Eu faço isso em todos... Em todos. Antes de passar um pouquinho da cola. Porque daí eu vou tá com a mão limpa ainda. Então, aí eu vou passar em todos. Tá? No de... Aquele que fica atrás do calcanhar também. Eu passo todos eles pra trás. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola de silicone, meninas. E vou dar um pinguinho aqui agora. Pra gente tá... Vamos colar esse aqui. Que é mais fácil do que você ficar passando aqui por trás de todas as linhas, né? Ergue ele aqui. É um pinguinho mínimo de cola de silicone, né? Ó. Depois que eu já fiz em todos. Aí eu venho e coloco aqui o pinguinho de cola de silicone. Põe o fiozinho aqui. E o outro também aqui em cima. Né? Como é essa mão que eu tô pegando a cola. Então, ela não tem perigo de sujar. Porque eu tô pegando na cola. O que que eu venho aqui? Eu venho com o meu dedão. E passo assim, ó. Pra tirar o excesso da cola. E pra ele ficar bem amassadinho, colado, ó. Ó. Olha lá. Ficou bem amassadinho, coladinho. Tá? Deixo ali pra cima, secando. E vou fazendo isso em todos. Vem aqui também, ó. Nesse outro aqui, que eu ainda não fiz. Passo um pouquinho de cola de silicone. Mas é pouquíssimo mesmo, né? Junto aqui as perninhas que eu passei pra trás. Aí eu passo o dedo, né? Pra cola fixar. E deixo secando. Então, aí, ó. Fiz aqui, ó. Neles. Nos pequenininho. No médio. E no grandinho. Todos eles aqui eu fiz com meio ponto alto, tá? E nesse daqui de trás. Esses aqui já estão secos. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Com a tesoura. E vou cortar, ó. Ó. Depois vai ficar mais fácil pra colar. E outro. Tá até um pouco mais rápido você fazer isso aqui, né? Do que você ficar passando de arremate. Tá certo? Então, você vai cortar aqui tudinho. Vou cortar o meu aqui e volto pra gente ter mais dicas aí. Ó, meninas. Bom, meninas. Depois que eu fiz todo o processo, né? Aí, ó. Eu vou colar, né? Aí, o acabamento vai ser igual a dos vídeos que eu mostro. Eu utilizo a cola de Tecbond pra colar. Vocês podem costurar. Pode usar a cola fria. Eu utilizo a cola Tecbond número 3. Tá, ó. Tecbond é artesanato, artesania. Cola número 3. Tá adesiva dessa daqui. E aí, você vai colar o maior aqui nessa parte de trás. E o menorzinho aqui na parte da frente, tá? É difícil de pegar? É difícil de pegar. Então, por isso que eu utilizo. Cadê a minha pinça? A minha pinça. Deixa eu caçar aqui. Tava aqui agora. Achei. Eu vou utilizar o quê? A pinça pra tá colando, né? Como ele é muito pequeno aqui pra tá pegando e não colar os dedos. O que que eu faço? Eu venho aqui, pego ele assim, ó. Passo a cola e colo lá. Né? Esse aqui é a mesma coisa. Eu pego aqui com a pinça. Aqui num dos pontos. Passo a cola aqui e colo aqui. E esse negocinho aqui, a mesma coisa, né? Colo com a pinça. Por ordem aqui. E aí, vai. E aqui, ó. Aí, ele vai ficar assim, né? Vai ficar desse jeito aqui. Tá, meninas? É... Ó. Aí, fica desse jeito aqui. Tá certo? E aí, se você quiser conhecer o canal da Grazi, Amor aos Pontos, eu vou tá deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar e ir lá. Tem alguns modelos bem lindos lá. Que dá pra vocês fazer, apresentar pra cliente de vocês também, né? Ela dá bastante dicas lá. E aí, já tem bastante tempo que eu faço assim. E sempre tem alguém que me pergunta se não é no Instagram, se é no privado do Facebook ou até... Até aqui no canal, quase não muito. Mas, principalmente, nas minhas redes sociais. É o que mais tem pergunta como faz esse logo. Aqui no YouTube tem vários tipos, né? Mas é assim que eu faço as minhas. Tá? Então, eu espero que tenha ajudado, esclarecido qualquer coisa, qualquer dúvida. É... Pode tá postando aqui nos comentários. Que assim que der, eu vou passando, vou respondendo. Né? Muitas vezes, eu não... Não é que eu não responda a pessoa. Se eu vejo aqui a pergunta tá no vídeo, né? É só a pessoa assistir o vídeo. Que vai tá a resposta dela. E outra coisa. Se vocês fizerem aqui, ó... Os símbolos... Poste lá no grupo Aprendendo Crochê com a Yaria Nascimento. O grupo do Facebook para eu ver como é que ficou de vocês. Então, um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!